Chega mais perto amor, vamos falar de nós Há uma coisa aí que não vai dar a pé Quero saber, este fulano é quem Que anda a ligar pra ti, pra saber se tá tudo bem Todos os dias, mesma hora que ele tá ligado Acho muito melhor tu mandar ele parar Porque não estou a gostar desta amizade Eu sempre vou cuidar de ti Jamais deixarei alguém te levar de mim Eu sempre vou cuidar de ti Sempre vou cuidar de ti Jamais deixarei alguém te roubar de mim Confiar é bom, mas controlar é melhor Não será tão fácil ele destruir o nosso amor Nosso amor Quero saber de onde este intrometido é Vou lhe falar na cara que tu és minha mulher Pra ver se um dia Essas ligações acabam Eu sempre vou cuidar de ti Eu sempre vou cuidar de ti Jamais deixarei alguém te levar de mim Eu sempre vou cuidar de ti Eu sempre vou cuidar de ti Eu sempre vou cuidar de ti Jamais deixarei alguém te roubar de mim Desculpa amor Eu sempre vou cuidar de mim Não quis dizer que eu tenho inserido na nossa relação É que sabes Confiar é bom, mas controlar é melhor Eu sei que tu me ames É por isso que Sempre vou cuidar de ti Eu 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 sempre vou cuidar de ti Jamais deixarei alguém te roubar de mim Eu sempre vou cuidar de ti 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 Obrigado.